Oi pessoal, tudo belezinha? Eu sou a Vanessa e esse é o canal Andanças e Cumilanças e hoje é dia de cumilança aqui no nosso canal, receita de charuto de repolho. Então, bora pra cozinha comigo. Pra essa receita nós vamos precisar de um repolho bem grande. Lava o repolho e vira ele de cabeça pra baixo. Faz o que? Com uma faca, eu vou tirar um pouco dessa polpa de cima, eu vou cortar em círculo, gente. Olha como ela sai, tá vendo? Faço o que com isso? Vou descartar. Mais um passo, peraí. Com a faca agora a gente vai tirar mais um pouco da polpa do repolho. Olha só. Tirou, gente? A gente descarta de novo. Por que eu fiz isso? Porque, gente, as folhas tem que desprender do repolho. Fica vendo como que é. Ó, facinho. Pego o caldeirão, coloco água pra ferver. Quando a água estiver fervendo, eu coloco o repolho lá dentro. E deixo ele cozinhando. Mais ou menos, gente, uns 15 minutos a 20 minutos. Em fogo alto. Ó, gente, eu utilizo uma pinça culinária pra poder ajudar a puxar a folha. Ela vai se desprendendo facinho, ó. Só pega com a pinça que ela sai. Aí vai tirando e vai reservando essas folhas, que ela vai ser a base do nosso charutinho de repolho. Olha como que sai fácil. Último passo, hora de colocar a vida no nosso recheio. Então, ó, meio quilo de carne moída. Coloquei um pouco de orégano. Também um pouquinho de sal. Aí eu coloquei o quê? Um pouquinho de cebola picada. Um grãozinho de alho também. Coloquei mais o quê? Um tomate picado. Usei salsinha picada. Um pouco de cebolinha. Vamos dar cor e vida nesse recheio, né, gente? E uma xícara e meia de arroz. Arroz cru, gente. E mais um pouquinho de sal. Um pouco de azeite. E agora mexe, 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 mexe. E nosso recheio tá prontinho. Ó, que lindo e colorido. Hora de colocar. Sem erro. Põe um pouquinho com a colher. E ó, olha como faz a dobrinha dele, gente. Vai virando que nem um rocambole. Bora fazer um molho? Um pouquinho de alho, cebola, um pouco de molho de tomate. Deixa refogar. E aí eu vou pegar os meus rolinhos, os meus charutinhos prontos. Eu vou colocar pra cozinhar dentro desse molho de tomate, gente. Coloca pra cozinhar junto. É agora que o arroz vai cozinhar. Olha só como fica, gente. Vai olhando. Vai deixando ele cozinhar. Hum, tá quase. E tá prontinho o nosso charutinho. Gente, quanto tempo demorou pra cozinhar? Uns 15 a 20 minutinhos o charutinho de repolho tá pronto. Vai ser suficiente pro nosso charutinho tá cozido. Olha isso, gente. Ai, pode falar? Ô, delícia, hein? Olha só que receita simples e prática. Vou mostrar pra vocês, ó. Fica uma delícia. Então se você gostou do nosso charutinho, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E até a próxima.